Voltamos, mais um bloco Blog do Fábio, Futebol Debate Os Patrocínio, Futebol de Mudanças Telefone 2090-8080 Dessa vez vamos debater as oitavas de finais Tem início amanhã Amanhã temos jogos às 11 horas Uruguai, primeiro do grupo A Contra a Coreia do Sul, segunda do B Estados Unidos, primeiro do C Contra a Gana Estados Unidos, primeiro do C E Gana, segunda do D Esse jogo às 15h30 O que falar desses dois? Uruguai favorito, Gana, Estados Unidos Eu acho que nesse Uruguai e Coreia do Sul Uruguai leva uma certa vantagem Acho que tem um time melhor Na minha opinião, dá o Uruguai E no segundo jogo, acho que dá a Gana Termina no sábado Quando ela explica o Uruguai e Gana Cai fora, a Coreia do Sul e Estados Unidos Uruguai e Gana? Certo O Uruguai também é o favorito Na empresa da Coreia do Sul Mas ele não pode entrar pensando que é o favorito A Coreia do Sul é um time que tem um contra-ataque muito bom Muito forte e que vai dificultar muito a vida do Uruguai Mas se o Uruguai não tem o nível de futebol que vem mostrando Acredito na classificação uruguai Estados Unidos e Gana, pra mim, é uma incógnita Não sabemos que se Gana vai jogar um futebol Que vai representar a África E os Estados Unidos, se jogar com a vontade que vem jogando Os Estados Unidos mostrou bastante patriotismo E bastante coração da ponta da chuteira Estados Unidos, eu acho que eles estão passando a gostar de futebol Então, eu acredito que vai ser um jogo disputado Mas por momento, eu acho que dá os Estados Unidos Eu acho que provavelmente vai ser o Uruguai e os Estados Unidos O Uruguai e os Estados Unidos O Uruguai tem um bom time A gente tem dois pilares, o time do Uruguai Furlan na frente e o Uruguai, os dois juntos Eu acredito que o Uruguai e Coreia vai pesar a tradição E os Estados Unidos e o Uruguai vai pesar o que vai prevalecer vai ser o momento Dos Estados Unidos Os Estados Unidos finalistas da Copa das Confederações no ano passado Coreia do Sul, apesar de ter se classificado A segunda vez que se classificou para as oitavas de final Não pare o time do Uruguai Eu acho que o Uruguai vai vir muito embalado, é um time com a maior malandagem no futebol E nesse sentido, eu acho que na etapa de final vai pesar menos Acho que a Coreia do Sul vai entrar um time que vai estar muito nervoso no meio do jogo E o Uruguai vai saber segurar o melhor retranca e jogar bem no contra-ataque Coreia do Sul, tipo, tem um time bom, né? O time não é ajeitadinho É um time ajeitário Bater com um time de tradição, igual o Uruguai, com Furlan, Suárez É que às vezes você vê a Coreia do Sul, pode entrar em chat, tem várias decepções Como a França, a Itália foram várias decepções E aí você acaba caindo nas etapas de final Quando você chega nas etapas de final, quando é mata-mata Os times começam a jogar diferente O Uruguai, você vê, tem jogos muito bons, mas tem jogos que eles foram mais morno Mas nesse jogo que é mata-mata, o time chega já para, logo no começo, dar um gol Segura na return, é um jogo bonito, mas é, onde a experiência vai dar muito mais Isso, eu acredito que o Uruguai vem com um peso de, desde 1950, não apresentar uma grande Copa, né? É uma Copa boa depois dos títulos mundiais Então, então o Uruguai bem forte e bem confiante Os jogadores estão centrados nessa Copa, o Uruguai vai ser uma surpresa O Uruguai pode ir muito longe nessa Copa, diria que chega a uma semifinal com certa facilidade No outro, Estados Unidos e Gana Gana é um time africano, de força física, velocidade Mas sente a falta de um cara que põe a bola no chão, pensa em um atador Bem, eu acho que da Gana, você representa a África Estados Unidos joga com muito patriotismo, mas acho que na África do Sul, Gana tem essa vontade Você acha que se classifica a Gana? Eu acredito nos Estados Unidos Estados Unidos, potência em vários esportes É, nunca pode no futebol Podem se tornar a potência do futebol? Potência eu não diria, mas pode ser um time chato Já é um time chato, mas pode ser um time que talvez entre como, não diria, favorito Mas um time que vai sempre entrar para incomodar Um time difícil de ser batido, aquele time brigado É, que nem quando você pega um time de segundo escala no europeu Sempre é um time com o próprio cérebro É um time temido por algumas seleções Então eu acredito que os Estados Unidos vai se tornar um time desses Classificação no último minuto, gol do Dona, bate e rebate na defesa Classificação gramática Claro, é um jogo que fez com a Trisnovênia Perdendo, chegou a virar, né? Perdendo, virou, como discutimos no primeiro e segundo bloco Sobre o futebol dos Estados Unidos É um bom time que a gente pode ir longe Opinião para a Sagana, Estados Unidos, eu acho que para os Estados Unidos Pela maioria, colocar aqui Estados Unidos Para te fazer um possível confronto na próxima fase Falamos do sábado, rapidinho Mais um intervalinho rápido e vamos falar no domingo